Como muitos de vocês vinham me pedindo, hoje nós vamos ver alguns lugares muito bizarros encontrados no Google Maps. Vamos pro primeiro lugar pra gente ver aonde tá levando a gente e... Caramba! Olha isso, mano! É um navio! É só eu que tô vendo um navio aqui dentro desse mato todo? Só que, mano, parece um navio que tá naufragado há tanto tempo que a floresta simplesmente nasceu em cima dele. Deixa eu entender direitinho aonde nós estamos. Olha, a gente tá na Oceania, mano. E bem aqui embaixo da Oceania, olha isso. Sério, mano, não dá pra entender. Tem até um outro negócio aqui também, ó. Parece uma antiga casa que ficava aí em cima da água. E agora tá toda destruída, tá ligado? Tem uns negócios bizarros aqui do lado também, olha. Negócio circular. Aqui parece um campo de futebol americano. Tem um outro estádio aqui, outro estádio aqui, outro estádio aqui. Caramba, mano! Eu não sei o que é mais interessante. Ter esse monte de campo ou ter simplesmente um navio que foi consumido pela floresta, tá ligado? Vamos pro próximo, saindo aqui dessa cidade que a gente tava agora. E parece que é na África agora, hein? Oxi, o que é isso? Caramba! Olha isso! Se você olha aqui no mapa, você consegue ver que bem aqui tem um quadradinho, claro. E quando a gente chega nesse quadradinho, olha isso. É um rebanho, mano. Parece um rebanho de búfalo. Olha isso, mano! Mano, não dá nem pra contar quantos búfalos tem aqui. Mas com certeza deve ter, sei lá, 300, 500 búfalos. Enfim, bem bizarro, mas vamos pro próximo. Tá, vamos pro próximo, viajando pelo Mapamundi. E chegamos em um outro... Ué, isso aqui é o que? Um lago? Olha isso, mano. Dá pra ver aqui, ó, que é... Parece uma mineradora, tá ligado? Inclusive, acabei de lembrar. A produção tinha me falado que isso aqui é simplesmente uma mina de diamantes. Ou seja, os caminhões vêm aqui e exploram toda essa região em busca de diamantes, mano. Ou seja, esse lago deve ter muito diamante lá no fundo. Beleza, saindo daqui agora, a gente tá perto, tá perto... Opa, que isso, mano? Ô, louco! Olha isso, mano! Tem uns cortes no meio da montanha do nada. E aqui parece que é um olho, outro olho e uma boca. E olha isso, não tem só esse não, mano. Tem esses cortes aqui também, ó. Só que esses aqui não parecem com nada, tá ligado? Que bizarro, é no meio do nada, tá ligado? No meio do nada. Ou seja, não foi ninguém que fez isso. Provavelmente alguma coisa aconteceu aqui. Às vezes um meteoro caiu e arrastou no chão e fez essas marcas. Ou às vezes foram alguns gigantes que andaram por aqui, tá? Enfim, é bem bizarro, mas vamos pro próximo. Tá, viajando aqui pro próximo, a gente chegou em um outro lugar que, pelo visto, é uma cidade entre duas montanhas, né? Quando é assim, vocês já sabem, né? Vamos pegar o bonequinho e vamos jogar ele aqui pra ver o que que tem. Beleza. Ah, mano, eu já tinha visto esse. Isso aqui é simplesmente, mano, uma cidade ou uma vila, não sei o que é isso. Mas olha, não são pessoas de verdade. Isso aqui são simplesmente bonecos. Ou às vezes até espantalhos, tá ligado? Olha isso, tem mais aqui na frente, ó. Olha que bizarro, parecem pessoas de verdade. Só que quando você olha de perto, você vê que são simplesmente bonecos. Imagina você tá vindo de carro aqui, ó, e do nada entra nessa cidade e começa a ver um monte de boneco. Você para pra pedir informação e, na verdade, você tá pedindo informação pro boneco. Enfim, esse até agora foi um dos mais bizarros. Vamos pro próximo. Beleza. Agora a gente tá viajando. Eu já não ia nem ser mais onde a gente tá. Ok, chegamos em uma cidadezinha. Quando é assim, tem que jogar o bonequinho. Beleza, entrei aqui. Tá, o que que tem aqui? Não tem nada de mais. Ô, louco, o que é isso? Tem um carro coberto de papel higiênico aqui, mano. Calma, deixa eu ver se eu chego perto dele. Mano, alguém fez uma trollagem gigantesca com esse carro. Cobriu todo de papel higiênico. Eu vou até falar baixo, porque vai que a Natália pega essa ideia pra fazer contra mim, né? E acaba cobrindo meu carro de papel higiênico. Beleza, tamo viajando pro próximo. É perto da Europa ali. Ô, louco, mano. Isso é simplesmente um leão. Um leão esculpido no mato. Mano, olha isso. Pior que o leão tem umas coisas dentro, tá ligado? Como se tivesse um monte de plantação dentro do leão. E, obviamente, deve ter sido a galera que mora aqui em volta, né? Que deve ter feito isso. Olha isso. De longe, você vê um leãozinho aqui andando no meio da floresta. Bem bizarro. Vamos lá. Tamo viajando de novo. Chegamos ali. Ali é Japão? Não sei, hein? Mas, enfim. Caramba. Eu acho que eu já vi esse também. Olha só. Não vocês vão perceber. Mas aqui tem vários barquinhos parados. E bem aqui, ó. Tem um navio simplesmente no fundo do mar. Olha isso, mano. Ele é muito maior do que qualquer outro que tá aqui, tá? Ele é o maior navio de todos. E ele tá inteiramente dentro do mar. Ele afundou em pé. É bizarro isso. Bem legal. Mas vamos pro próximo. Beleza. Viajando aqui agora. Ainda estamos no Japão. E... Uou. Pelo visto, a gente tá em uma ilha. E, mano. Eu acho que essa é a ilha que a produção me falou. Que ela tá simplesmente devastada há mais de 40 anos. Inclusive, tem algumas histórias de pessoas que visitaram essa ilha. E conseguiram ver alguns fantasmas andando por lá. Obviamente, a gente não sabe se é verdade, né? Mas olha isso. É bem da hora, né? Vocês acham que eu tento ir lá pra, sei lá, tentar gravar um vídeo? Enfim. Eu não sei se pode, mas... Deixa aí nos comentários. Saindo da ilha do Japão. Agora a gente tá indo aqui. Eu acho que é na África, né? No sul da África. Ô, louco. Que isso, mano? Tem alguma coisa aqui no meio do mato, mano. Tá parecendo uma nave espacial. Parece que a nave espacial ou ela está escondida. Ou ela tava voando. E caiu aqui, ó. Tá vendo que tem uma marca no chão? Ela pode muito bem ter arrastado nessa marca até parar aqui. Ou seja, essa nave espacial foi abandonada no meio do mato. Que bizarro. Vamos pro próximo. Beleza, já tamo viajando aqui e chegamos na Europa, mano. Acho que a gente tá na Europa e... Eu já vi isso aqui também, mano. Isso aqui é simplesmente uma digital de dedo, só que feita no meio do mato. E olha isso. Tem uma cidade gigantesca aqui em volta. E quando a gente dá zoom, alguém simplesmente fez assim, ó. Como se um gigante tivesse vindo aqui e falado... PÁ! Pronto, botei o meu dedo pra mostrar que essa cidade aqui... Sei lá. Eu já passei por aqui, tá ligado? Veio bizarro. Beleza, mano. Saindo daqui, a gente já tá indo pro próximo lugar e... Caramba, é num deserto? Que lugar é esse, mano? É, mano. Tava procurando aqui, não encontrei nada. Mas quando é assim, a gente tem que pegar o bonequinho e... Opa! Apareceu uma bolinha aqui, mano. O que tem nessa bolinha? Vamos ver. Uou! Que isso? Mano! Que que é isso? Olha o tamanho dessa cratera! Eu consigo chegar mais pra frente? Mano, isso aqui é simplesmente um vulcão! Parece a boca de um vulcão! Tá, eles não me deixam andar pros lados aqui, mas... Olha isso, mano. Se tem essa luz toda aqui embaixo, com certeza tem lava aqui embaixo também. Inclusive aqui, ó. Dá pra ver que tinha uma pessoa andando, ó. Tá vendo? Uma partezinha do tênis. Eu queria conseguir chegar nessa ponta, mano. Pra ver o que que tem lá embaixo. Mas não tem como! Sério, essa aqui é uma das coisas mais bizarras que eu já vi até agora. Tá, saindo desse vulcão, a gente agora chegou em um outro lugar e... Mano... Caramba! Eu já vi esse também. Esse aqui é um barco que tá no meio de uma cidade... Olha isso, mano. Inclusive os prédios aqui são bem parecidos em volta, né? Estamos no meio de uma cidade gigantesca. E quando a gente dá zoom, a gente simplesmente tem um barco. É um iate gigante. Olha isso, mano. O tamanho desse iate. Eu ouvi dizer que isso aqui era um shopping. Mas não tenho certeza, tá? Então... Vendo de cima, é só um barco que tá no meio de uma cidade. Beleza, mano. O próximo é aqui perto. Que isso? Caramba! É outro barco. Só que esse aqui agora tá de lado. Olha isso, no meio da água e de lado. Como que um barco tomba desse jeito? E olha isso, é no meio de um lugar que parece até desértico, né? E o barco simplesmente tombou. E parece que as caixas que estavam no barco saíram pra fora. Olha isso. O bom é que foi perto da costa, né? Então dava até pra nadar de volta pra terra firme. Bem bizarro. Tá, saindo daqui agora. Vamos pro próximo. E o próximo fica numa ilha, pelo visto, né? Uou! Olha isso. É uma ilha aleatória, tá ligado? Uma ilha, tipo assim, no meio do nada. No meio do oceano. Só que, mano, olha isso. Tem uma construção no meio da ilha. Quem será que ficou aqui, mano? Caramba, rapaziada. Olha o que eu descobri. Alguns marinheiros, uma vez, ficaram presos nessa ilha. Cês tão conseguindo ver aqui, ó. SOS. Tem aqui um helicóptero, inclusive, que foi exatamente o que resgatou eles. Tem outras fotos, ó. Olha aqui. O SOS aqui de cima também. Isso aqui, às vezes, foram eles que construíram pra passar um tempo na ilha enquanto ninguém encontrava por eles. Olha isso, mano. É um SOS mesmo. E tem até outras coisas aqui que eles fizeram também que eu não entendi o porquê. Mas, mano, imagina você ficar preso em uma ilha como essa. Sério, eles foram bem corajosos, tá? Olha essa foto, mano. Eu não sei se esses eram os marinheiros, mas caramba. Se for, ainda bem que encontraram eles, né? Olha isso, mano. Eu acho que isso aqui é quando outras pessoas ficaram presas aqui também, ó. Escreveram HELP. Tá vendo? Com algumas folhas. No meio da praia, pras pessoas verem também. Caramba, olha. Fizeram uma cabana aqui pra passar a noite. Mano, que história interessante, tá? Esse até agora, pelo menos em relação à história, foi o mais interessante de todos. Enfim, mano. Se vocês acharam interessante esses lugares do Google Maps, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra eu trazer mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho